Senhor, fazei com que o guidão da minha moto sejam os vossos braços que eu te segure firme para não cair em maus caminhos Senhor, fazei com que no lugar da gasolina coloquei água viva oferecida à Samaritana para que eu nunca mais venha a sentir sede e necessidades desse mundo que o assento da minha moto não me acomode nesta vida porém dai-nos força e fé para ir ao vosso encontro Senhor, fazei com que o farol da minha moto ilumine os nossos caminhos e que as lanternas indicadoras de direção direita, esquerda me indique sempre o caminho certo a seguir Senhor, fazei com que os espelhos retrovisores da minha moto eu consigo enxergar os meus próprios erros para emendar-me neles e amai-vos cada vez mais Senhor, fazei com que as pedaleiras da minha moto seja como os vossos pés firme na doloríssima cruz para que eu tenha certeza e a fé que estou rodando no mundo firme e seguro Senhor, fazei com que o ronco da minha moto seja a vossa voz me chamando sempre para o caminho da salvação porque ninguém vai ao Pai se não por ti, Senhor em nome de Te Pai e de Filho e de Espírito Santo Amém se beber não dirija se dirigir não vá beber mas se for se confraternizar chame o Papa para o pó do asfalto para lhes abençoar respeite a sinalização de trânsito respeite o limite de velocidade respeite a vida a minha, a sua e a dos seus irmãos brinque na paz sonhada na paz desejada na paz que precisamos construirmos e conquistarmos a cada dia muita paz Amém Obrigado Obrigado